Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 3 do nosso curso de regência. Seguiremos hoje vendo os verbos que faltaram na aula anterior. Nós vimos 11 e hoje veremos aí os restantes, são 18 no total. O título da aula, portanto, é Regência de Alguns Verbos, parte 2. Antes, porém, eu vou fazer aquele pedido que eu sempre faço no início da aula. Para quem ainda não está inscrito no canal, se inscrever. Isso é muito importante para ajudar o canal que tanto ajuda várias pessoas Brasil afora. É só isso que eu peço, se inscrever no canal. Ajuda bastante. Já está inscrito e quer seguir ajudando? Pode curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais. Ajuda imensamente. E a mim, claro, só resta agradecer de coração. Vamos lá. Regência destes verbos. Agradecer, chamar, implicar, precisar, necessitar, namorar e responder. Começando pelo agradecer, que tem uma regência bem parecida com a dos verbos pagar e perdoar, que a gente viu na aula anterior. Ou seja, com o verbo agradecer, nesse sentido mesmo de ser grato. Quando o objeto for pessoa, o que vai acontecer? Transitivo indireto, pedindo a preposição A. Agradecer ao amigo, ao professor, ao colega, ao irmão. Pessoa. O objeto é a pessoa. Aí tem que ser transitivo indireto, pedindo a preposição A. Agora, quando o objeto for coisa, é transitivo direto. E aí não precisa ter preposição. Agradecer o presente. Claro que dentro deste contexto, dessa estrutura, você já deve ter se ligado, né? Tem como ele ser transitivo direto ou indireto. Porque eu posso agradecer alguma coisa a alguém? Agradecer o presente ao amigo. Pronto. É essa mesmo a regência do verbo agradecer. Agora, o verbo chamar. Prestem atenção, que é o verbo chamar com esse sentido, de convidar e convocar. Vocês devem ter percebido já, né? Que é aquele verbo, com aquele sentido, vai ter aquela regência. Então, o verbo chamar, no sentido de convidar e convocar, é transitivo direto. É aquilo que a mãe faz. Na verdade, está mandando, né? Maria chamou os filhos para jantar. Não é chamou aos filhos. Porque o sentido aqui é convidar e convocar. Tá, pessoal? Pode também pedir a preposição por. Pode reger a preposição por. Maria chamou pelos filhos, é correto também. Não há problema algum. Agora, chamar, no sentido de denominar, apelidar, ele é transitivo direto. Usado com preposição, com predicativo do objeto. E pode ser também transitivo indireto. E aí, pede a preposição A. Mas, nos dois casos, tanto no direto quanto no indireto, pedindo a preposição A, terá aí o uso do predicativo do objeto. E aqui complica, tá, pessoal? Porque ele tem uma regência, de certa forma, meio complicadinha, assim. Daí os concursos adoram, cai bastante, né? Pelo fato de ter essa regência. Eu sugiro que vocês dêem um pause, depois de eu terminar também, e revejam bem esses verbos aqui, tá? Aliás, esse verbo com esse sentido. O verbo chamar, com o sentido de denominar e apelidar, tá? Pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, pedindo a preposição A. Mas, nos dois casos, estou repetindo porque é importante, né? Eles serão usados aí com o predicativo do objeto. Por que é importante? Porque o aluno tende a achar que esse predicativo do objeto é o quê? Um objeto indireto. E não é, tá? Lembram que nós vimos nos termos da oração que o predicativo do sujeito é uma característica... O predicativo do sujeito é uma característica que se dá a respeito do sujeito. O predicativo do objeto é uma característica que se dá a respeito do objeto, que é o que acontece aqui com o verbo chamar. Ó, ele vai ter todas essas estruturas. Maria chama o filho de bebê. O que acontece aqui? Aqui é usado com preposição, tá? Ó, Maria chama o filho de bebê. Agora, o aluno tende a confundir esse de bebê com um objeto indireto. Quem chama, chama alguém de alguma coisa. Não, percebam que esse de bebê aqui se refere ao filho, que é o objeto do verbo chamar. Então, esse de bebê é um predicativo do objeto do objeto direto filho. E aqui é usado com preposição, né? Ó, Maria chamou o filho de bebê. E o predicativo do objeto é usado com preposição, tá? Prestem muita atenção nisso, porque os concursos vão pegar vocês aqui. Maria chama o filho de bebê. Pode ser usado, ó. Ele é transitivo direto, usado com predicativo do objeto, mas sem preposição. Maria chamou o filho de bebê. Bebê se refere ao filho, que é o objeto direto. Isso aqui é um predicativo do objeto, tá? E também pode ser transitivo indireto com a preposição A, usado com predicativo do objeto também. Ó, Maria chama A o filho de bebê. O que está acontecendo aqui? Objeto indireto. Isso aqui é o predicativo do objeto, com preposição. O que que acontece? O aluno, ah, meu Deus, são dois objetos indiretos, preposição e preposição. Não. Esse é o objeto indireto e aqui eu tenho o predicativo do objeto e é do objeto indireto, que é um caso raro. Geralmente, o predicativo do objeto se refere ao objeto direto e não ao indireto. Mas aqui, com o verbo chamar, nesse sentido, vai acontecer. Por isso que as bancas adoram. Ou então, essa estrutura aqui, ó. Verbo chamar, sentido de denominar, apelidar. Transitivo indireto, verbo transitivo indireto, pedindo a preposição A, né? Usado com o predicativo do objeto, mas sem preposição. Maria chama A o filho bebê. Agora, tem preposição aqui no objeto indireto, né? Tem que ter preposição, objeto indireto. Mas o predicativo do objeto, que é indireto, não tem preposição. Então, são essas estruturas. Eu acho que fica até meio complicado de explicar, né? Mas pausem e percebam que eu coloquei bem, tá bem ilustrado aqui, tá? É importante. Então, o verbo chamar, no sentido de denominar, apelidar, pode ser transitivo direto, transitivo indireto. Se for transitivo indireto, pede a preposição A. Se for transitivo direto, não vai pedir preposição nenhuma. Nos dois casos, ele é usado com o predicativo do objeto, como vocês estão vendo aqui, né? Mas pode ser um predicativo do objeto com preposição, sem preposição, com preposição, sem preposição. Deu? Vamos lá para o nosso próximo verbo, que é o implicar. Muito utilizado no dia a dia de forma errada. No sentido de acarretar, provocar, o que acontece? Ele é transitivo direto, ó. Isso aqui é o uso oculto. Estudar mais implica notas boas. Como é que as pessoas falam no dia a dia? Estudar implica em notas boas. Esse é o uso coloquial. Não existe essa preposição aqui no uso oculto. Ele é transitivo direto, por que tem preposição em ali? Tá errado, tá? Agora, o verbo implicar pode ter o sentido de implicância, né? Promover rixa. Aí é transitivo indireto e pede a preposição com. Quem tem irmão sabe o que é isso. Eu tenho mais sete, nós somos em oito. Sei muito bem o que é isso. Paulo implica com a irmã caçula. Ó, daí pede a preposição com. Mas é nesse sentido de ter implicância, promover rixa, né? Então, tá aí. Regência do verbo implicar. Agora, o verbo implicar pode ter esse sentido aqui, ó. De envolver e comprometer. Quem tem vizinho sabe muito bem o que é isso também. Maria implicou seus vizinhos em muitas fofocas, né? Envolveu, comprometeu seus vizinhos aí, tá? Pede essa preposição em. Vamos lá, ó. Verbo transitivo indireto. Ah, desculpe, pessoal. Ele é verbo transitivo direto e indireto, tá? Mas vai pedir a preposição igual. Mas tem, né? Ó, quem implica, implica alguém em alguma coisa, tá? Verbo transitivo direto e indireto. Verbo implicar. Vamos lá para o nosso próximo verbo, que é o precisar, tá? Indica com exatidão. No sentido de indicar com exatidão. O que vai acontecer? Tá ali, ó. Transitivo direto, não pede preposição. O piloto precisou o lugar do pouso, tá? Mas pode ter o sentido de necessitar, carecer. E aí vai ser transitivo indireto pedindo a preposição de. Maria precisava de dinheiro. Os concursos gostam também desse verbo, porque acontece isso aqui, ó. Aqui ele é transitivo direto, mas é indicar com exatidão, né? No sentido de necessitar, ele pede a preposição de. E também porque existe essa questão aí, né? Os gramáticos divergem um pouco nisso. Alguns gramáticos dizem que não precisa da preposição. Outros, a maioria, diz que precisa. Tem que ter o de ali. Ó, não preciso nada. Maria precisava dinheiro. Alguns gramáticos dizem que podem usar dessa forma, tá? Mas eu prefiro usar com a preposição, tá? O necessitar, pessoal. Ó, Maria necessita de dinheiro. O que aconteceu? Pede a preposição. Daí a preposição de. Ou seja, é um verbo transitivo indireto, tá? Tá ali, ó. De dinheiro, objeto e indireto, tá? Necessitar. Agora, duas observações. Não necessito nada. Maria necessita dinheiro. Mesmo caso do verbo precisar. Alguns gramáticos dizem que não precisa da preposição aqui, tá? É uma divergência entre eles. Mas a maioria diz que precisa, tá? Agora, quando tiver um infinitivo, não tem que colocar a preposição de. Fica muito feio. Maria precisa de fazer exames. Não. Se tiver um infinitivo, eu coloquei em vermelho. Tem infinitivo, depois do verbo precisar, não precisa da preposição de. Tá? É só aqui que eles divergem, como eu falei pra vocês. Tanto precisar quanto necessitar. Tá? Ah, professor, o que eu faço num concurso? Não se preocupe. A banca não é retardada. A banca não vai... Em geral, as bancas não fazem essas questões aí muito divergidas. Que os gramáticos... Outra coisa. Nos últimos concursos, as bancas nem estão pedindo bibliografia. Ah, estudem tal gramática. Não. Eles simplesmente lançam o edital e não pedem gramáticas aí, tá? Não se preocupe com essas questões aí. Quando acontecer, aí tem toda aquela função de caber recurso e tal. Mas as bancas, nos últimos concursos, não têm errado tanto assim. Tá? Eu falo porque vocês podem encontrar por aí. Ah, mas por que que não tem? Então vocês já sabem que alguns dizem que pode ter, outros dizem que não. Ah, por isso que eu digo aqui. É um curso de língua portuguesa. Como eu falei pra vocês, vocês devem saber. Um curso de gramática, desculpe. O verbo namorar. Muito também utilizado de forma errada no dia a dia. O que que vocês colocariam ali? Maria saiu com o João. Maria namora com o João. O que que vocês acham? Não tem que colocar nada. Olha a regência do verbo. Verbo transitivo direto. Né, pessoal? Então não tem que colocar nada. Como é que as pessoas utilizam? Com ideia de companhia. Maria saiu com o João. Maria namorava com o João. Isso aqui, pessoal, tá dizendo que cada um, né, um saiu com o outro e foram namorar cada qual com o seu namorado, digamos assim. Ó, Maria saiu com o João. Os dois saíram, foram a boate, cada qual namorar com pessoas diferentes. Tá aqui, ó. A regência é essa. Maria namorava o João. Agora sim, Maria namora o João. E o João namora a Maria, tá? É transitivo direto. Pede um objeto direto. As pessoas utilizam dessa forma. Paulo foi à praça namorar com o Ana. Os dois são amigos e foram à praça namorar. Cada qual com o seu namorado, digamos assim. Paulo foi à praça namorar. Esse é o uso curto. Esse é o coloquial. Assim que a gramática diz. Porque ele é um verbo transitivo direto. Bastante atenção com esse verbo. As bancas sabem que vocês utilizam errado no dia a dia e vão pegar vocês aqui se vocês não prestarem atenção. E o verbo responder, que pode ter esse sentido ali, ó. Falar, declarar. Daí ele vai ser transitivo direto. E pede uma oração como objeto. Paulo respondeu que sabia de tudo. Oração, subordinado, substantivo, objetivo e direta. Tá? Mas pode ter esse sentido, ó. De dar resposta a uma pergunta. Aí será transitivo indireto e pedindo a proposição A. Paulo respondeu aos questionamentos de sua mãe. E também pode ser transitivo direto e indireto. Paulo respondeu a pergunta ao pai. Pede o objeto direto e o objeto indireto. Tá, pessoal? Não é difícil, né? É fácil. É só, na verdade, decorar o sentido e a transitividade. Que regência nada mais é do que isso mesmo. Sugiro, tá? Nós conjugamos aí os 18 principais, que eu considerei principais. Claro, mas tem mais. Tem outros. Então, eu já coloquei aqui. Se vocês puderem dar uma olhada nas regências desses verbos aqui, que caem bastante também, né? Então, façam isso. Que vai ajudar bastante vocês. Não tem por que eu ficar aqui dizendo qual é a regência e tal. Ficar meio repetitivo. Regência, o aluno não precisa muito do professor. Só entender o processo e agora decorar qual é a regência daqueles verbos. Não tem jeito. Lembrando que vocês não vão decorar de todos, né? Já expliquei que existe um dicionário ali de regência verbal. Então, não tem como decorar de todos. Mas os principais vocês precisam saber. Terminamos aqui mais uma aula do curso de regência. Eu vou pedir para que quem ainda não está inscrito no canal, que se inscreva. Se já está inscrito, pode curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais.